O meu nome é Fernando Moreira da Silva, sou o presidente do Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design, chamado Ciaude, da Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. Quanto a este projeto, aquele que nós acarinhamos chamando FII, que é o Proporções, Harmonia e Identidade, é um projeto que nasceu no seio, efetivamente, do Centro de Investigação, inicialmente como um projeto individual do professor Mário Kong e rapidamente começou a tomar asas, numa parceria estratégica, uma parceria extraordinária com o CHAM, começaram a pensar que esse projeto era um projeto que poderia vir a, digamos, a aglutinar as ciências sociais e esta área da chamada Artes e Humanidades, onde nós nos encontramos, que cruza desde a escala da cidade à escala da mão. Por isso, as questões que se prendem, prendem-se com a macroescala, com o urbanismo, com o planeamento territorial, passando pela arquitetura, pelos interiores, o design, seja ele equipamento, de produto, de comunicação e a própria moda. Por isso é que nós dizemos, da escala da cidade à escala da mão. E cruzando, efetivamente, com essa componente, que é uma componente extremamente importante, uma componente estratégica. Hoje em dia, a investigação faz-se de uma forma trans e interdisciplinar. Aliás, o nosso centro está, cada vez mais, a tentar que os projetos sejam projetos de cruzamento com vários olhares. Olhares de pessoas com diferentes backgrounds, que podem, efetivamente, trazer contributos importantíssimos para o encontrar de soluções para os problemas que surgem, para as reflexões nas diferentes áreas. Diferentes pontos de vista trazem, efetivamente, essa possibilidade. E é isso que nós estamos, precisamente, juntamente com o XAM, a tentar fazer. O FII foi, desde o início, um sucesso, quer, precisamente, nas edições de Lisboa, quer, depois, em Itália, na zona de Bari e, este ano, efetivamente, também nos Açores, numa parceria aqui com a Universidade dos Açores. Não há dúvida que tem tendência para crescer. O próximo, pensamos que será, efetivamente, em França, com a colaboração da Sorbonne. Mas o mais importante é que este encontro, esta conferência, passou a ser uma referência, já entre todos aqueles que estão habituados a partilhar os resultados dos seus projetos de investigação, das suas reflexões, no âmbito, precisamente, deste Congresso, da proporção, harmonia e identidade. Tem tendência para crescer, há um grande rigor, enquanto havia muitas conferências em que não se tentava que os resultados fossem publicados com o rigor de uma publicação de tipo A, não é só com a revisão de pares científicos, mas também com um reconhecimento da comunidade internacional. O FII, imediatamente, adere a isso e tem publicado internacionalmente, com a Ted and Francis, dando, efetivamente, robustez, reconhecimento e divulgando aquilo que se faz, sobretudo nas nossas áreas, mais em Portugal, apesar da participação nos últimos congressos já ser muito internacional, com participantes de variedíssimos países, daí a língua oficial ser, efetivamente, o inglês. Mas ele tem aumentado, tem aumentado em termos de número de participantes, tem aumentado em termos de projetos de investigação que são apresentados e torna-se, efetivamente, penso eu, numa das nossas possibilidades de vir a fazer internacionalização, a estabelecer internacionalização com outros centros, com outras áreas de estudo, porque, efetivamente, ciências sociais, digamos, termos o foco no ser humano. Hoje em dia, nós não conseguimos desenvolver projeto sem, efetivamente, trabalharmos com o ser humano. Não é para, é com o ser humano. E essa é a nossa postura. E é a mesma que comungamos com as investigações que se fazem em ciências sociais, nomeadamente, no CHAM, no Centro de Investigação CHAM. E, por isso, estamos no bom caminho para poder vir a tornar ainda mais internacional os nossos projetos de investigação e o próprio Congresso. Por isso, não é só uma questão de ser otimista, de ser positivo, que sou, mas acredito, finalmente, que esta será uma conferência que irá prolongar-se por diversos anos e que terá cada vez mais pessoas que querem vir trabalhar nestas áreas, mostrar os resultados dos seus projetos, cruzando as ciências sociais, a arquitetura, o design, as variedíssimas dimensões, efetivamente, do projetar com o ser humano.